O que tá acontecendo aqui de novo? Ê, 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 toma! Toma, toma, toma! Hum! Isso que dá se mexer comigo! Hum! Olha! Olá! Olá! Toma essa vente, vai ajudar você! Obrigado! E eu? Você? Não! Nossa, sem graça! Hum, o que tá acontecendo? Que que é isso? Todos os inscritos de Toys agora são de men? Que que é isso, gente? Ah, vamos lá, gente! Ah, vamos lá também, né? Pra nós não sermos inscritos! É, vamos lá! Hum, quem é você? Quem é você? Ê, ê, ê! Olá, meu amigo! Como é, amigo? Ei, tentou me atirar! Toma! Ah! Vamos ver! Corre pra dentro! Ele tá fugindo! Ai, minha cabeça! Tá! Como que você fez isso, cara? Você é forte, hein? Não! Você vai... Você está me deixando! Ainda bem que eu consegui, né? É... Não! Toma isso! Vou te ajudar na batória! Obrigado! Vamos lá! Que badoo foi esse? Vamos ver! Ah, minha bazuca tá aqui! Vamos lá! Agora eu tô na aula de Eu tô na aula da de tempo, ó!